Música Bem vindos a mais chapéu do pré especial No programa de hoje eu quero falar sobre o filme mais esperado desse último ano Ou da última semana no último ano, porque sempre tem mais um Pra ser lançado depois, que é o Vingadores Guerra Infinita Bem, faz 10 anos que essa franquia da Marvel Tá nos cinemas e tá meio que modificando a forma de ver cinema do filme Blockbuster Filme de super-herói, ele já vinha desde o final dos anos 90, início dos anos 2000 A fazer sucesso, mas foi com Homem de Ferro Há 10 anos atrás, em 2008, que as coisas começaram a tomar um caminho mais grandioso E veio de um estúdio que nem era estúdio, era uma editora de quadrinhos que é a Marvel E depois foi crescendo e ganhando tentáculos ou sendo engolido por outros como a Disney Mas enfim, agora a gente chega no Guerra Infinita, uma história que vem sendo preparada desde o primeiro filme dos Vingadores, 2012 E é um filme bem legal Eu vou tentar não soltar spoiler nenhum Eu quero comentar algumas impressões que eu tive sobre o filme sem entrar em detalhes de trama Mas enfim Quem acompanha o canal deve ter visto, eu fiz alguns Eu não faço vídeo há tanto tempo, na verdade, desde 2014 E Vingadores é de 2012 Assim, os filmes preferidos da franquia da Marvel Os filmes que eu mais gosto são Os dois primeiros, Capitão América Eu gosto dos dois Guardiões da Galáxia São climas completamente diferentes um do outro E do Pantera Negra Eu fico com esses cinco como principais Eu não gosto tanto dos dois Vingadores Eu acho o primeiro Vingador que todo mundo gostou Bem genérico, na verdade A questão da história Não me pegou O segundo Vingadores, eu acho mais genérico ainda É como se fosse uma edição Não é nenhum especial, é uma edição só Da mensal Quem não lê pode passar batido Embora ela tenha trazido elementos muito importantes Para o desenvolvimento do universo A história em si, eu não curti Não curti muito Guerra Civil Eu achei ela morna demais E o filme que eu menos gostei Que eu mais desgostei Todos esses eu ainda curti De certa forma Não tanto quanto os primeiros Os outros eu gosto mais Mas um que eu não gostei Foi Thor Ragnarok Por causa E esse eu tenho Tenho vídeo Por causa do humor Exagerado Que destrói a carga dramática Bastante presente No filme Esse Thor Vingadores Guerra Infinita Ele é dirigido pelos irmãos russos Os mesmos diretores do Capitão América E se dependesse de mim Eu deixaria todos os filmes da Marvel Com esses dois Porque eles conseguem Embora eu não tenha gostado muito Do Guerra Civil Mas eles conseguem Trabalhar tramas Costurar tramas completamente diferentes Num filme único Sem parecer um Frankenstein A gente tem núcleos Como o do Capitão América Que são esses Vingadores Secretos O Homem de Ferro Os Guardiões da Galáxia Que eles aparecem A primeira cena que eles aparecem É com uma música Bem no tom Do Guardiões da Galáxia Filmes completamente diferentes Se juntando De uma forma Gradual e orgânica Transformando não num Frankenstein Mas num filme único E os irmãos russos conseguiram Costurar isso de forma Magnífica Foi muito boa Muito boa a costura Ela tem completa coesão Entre si E eles também trabalham As tramas de uma forma Bem interessante Dando o humor Que todo mundo quer Que os filmes da Marvel Tenham E é bom que exista um humor De vez em quando Mas sem que esse humor Destrua a carga dramática Construída Por causa de algumas escolhas De alguns acontecimentos De algumas mortes Então Ele consegue Eles conseguem Fazer um filme É É Muito bom Muito bem É uma construção muito boa Enfim Essa E o Pantera Negra Não sei se eu falei Também é um dos filmes Que eu mais gostei Pela sua relevância política Assim como os filmes Do Capitão América Esse Vingadores Eu vou colocar Entre os filmes Que eu mais gosto Também da Marvel Não pela sua carga política Porque Você pode até encontrar Mas ela não Existe necessariamente Mas pela sua Por essa coesão Interna Essas São duas horas e quarenta De filme Onde os dois diretores Eles Conseguem conduzir Um roteiro Aparentemente Super recortado Porque existem vários núcleos De histórias Acontecendo ao mesmo tempo Mas com um senso de urgência Enorme em todos eles E crescente Cada vez mais Que São duas horas e quarenta De filme É tempo pra caramba Mas o espectador Fica preso naquela cadeira É Tenso A cada momento Com uma ou outra Piadinha Que as vezes Elas aparecem De uma forma Que elas aparecem De uma forma natural No sentido que A tal e tal personagem Eles tem liberdade Pra fazer piada Pelo que eles são E pelo Pelo próprio nervosismo Da situação Então Bem É um filme Eu acho que é um filme Muito legal Com uma sucessão De batalhas Épicas Conflitos internos Completamente De perder o fôlego Os Asseclas Os vilões Os minions Os generais Do Thanos Eles pressionam A todo momento A Wakanda Aparece Ela é Completamente Majestosa E ela Ela mostra Porque ela é A A nação Mais rica E mais poderosa Do planeta Terra Bem Enfim Eu não vou Não vou Se não eu vou começar A entrar em detalhes Em alguns momentos Específicos Que realmente estão Polvoando a minha memória E forçando A eu Queria revelar Algumas coisas Basicamente A gente tem um filme Muito bem construído Uma trama Envolvente É Um Pseudo Frankenstein Que é completamente Coeso Existe Existem vários Easter eggs E várias referências As As histórias Do Dean Starling De vários períodos Não só da trilogia Do infinito Mas existe Inclusive Uma passagem Bem interessante Que me lembrou O Universo Marvel Fim Também é do Dean Starling Que eu falei No último No último vídeo Que eu falo sobre o Thanos E as infinitas Guerras infinitas Mostrando onde o Thanos Estava Depois Ao longo dos anos 90 Durante os anos 90 Que ele Tinha desaparecido Isso está no filme Eu gostei Eu gostei Eu acho que o enredo Ele se foca principalmente No Homem de Ferro Mesmo Mas o Thor Tem grande importância E uma das grandes Trunfos do filme É que embora ele tenha Diversos personagens Todos tem seu papel Na história Menos um deles Acredito A personagem Que menos aparece A mais apagada E que parece Que não tem mais relevância No universo No universo Marvel Infelizmente A Viúva Negra A primeira personagem Feminina Assim de destaque Como super heroína Ou anti heroína Mas uma personagem Que poderia ter ganhado Um filme próprio Vários boatos Indicaram que ela ia ganhar Infelizmente Não tivemos nenhum filme Com ela Nesse Nessa primeira fase Do universo Marvel E agora O filme dos Vingadores Mostra que Ela está lá Ela luta Mas Se ela fosse Um dos vilões Se ela fosse Uma capanga De um dos vilões Ela seria um dos Minions Que não tem nem fala Infelizmente Ela perdeu muito Da importância Dramática Para a história Não sei se Tem como recuperar Até porque Outros filmes Foram feitos Com a Persona Da Natasha Romanoff Nesses últimos anos Que A personagem Acaba Perdendo Perdendo seu impacto É uma pena Eu gosto da Viúva Negra Eu acho legal A forma que ela Apareceu No Homem de Ferro A presença dela Que foi Diminuída Já no filme Do Da Era de Ultron E agora Ela É uma das personagens Mais apagadas No filme Outras personagens Femininas Tem um destaque Muito maior E elas Faz sentido O destaque Que é dado Para elas Nesse filme Uma delas É a Gamorra Muito legal A atuação dela E outra É a Fenticeira Escarlate Que também tem Um papel Muito interessante Não vou entrar Não vou falar Sentir falta De alguns personagens O Gavião Arqueiro Realmente não está No filme Não há spoiler Não vai fazer Diferença nenhuma O Homem-Formiga E a Vespa Não estão no filme Eles estão resolvendo Problemas um tanto menores Que vai estar no filme Deles Que ainda estreia Esse ano E Para não falar Que eu não gostei De nada Para não falar Que eu gostei De tudo Eu não gostei Da participação Do Hulk Não sei O porquê Mas o diretor Ou a produtora Alguém Transformou o Hulk Primeiro transformou O Hulk Num Alívio cômico Desnecessário Ele atrapalha A trama Não chega a atrapalhar A trama Mas as participações Dele Como alívio cômico Roubas e desnecessários Comentários que ele faz Que Não precisava E Teve uma decisão Meio estranha De Aparecer mais o Bruce Do que o Hulk Vocês vão entender Quando verem o filme Que Na parte De De tecnologia De CG Não fez Muito Diferença Não foi Economia Acredito eu Na parte Do filme Do desenvolvimento Do filme De enredo Eu queria Que aparecesse mais O Hulk Mas enfim Foi uma escolha Que eu não gostei Mas Assistam E comentem Tem uma participação Especial Do Peter Jinkland O Tyrion Ele é um Pequeno Grande anão Que aparece No filme Que é uma Situação Bem interessante Não é cômica Ele não faz um papel cômico Na verdade ele faz até um papel trágico Mas é uma participação bem legal Vamos ver Quem que não aparece Já tinha sido anunciado Que o O Arlok Não ia aparecer Ele não aparece mesmo Não é Não faz Diferença Eu falar isso ou não E a motivação do Thanos É uma motivação Um pouco diferente Ele não está apaixonado Pela morte Mas ele ainda assim Quer destruir metade Da população Do universo E a A desculpa Para isso É meio que Uma desculpa Social Talvez De Tem muita gente Na galáxia E as pessoas passam fome Por causa disso Se a gente Destruir metade Da galáxia Do universo Da população Do universo As pessoas vão viver melhor É Completamente controverso Uma prática Genocida Aleatória Ele fala que Ele não escolhe Ricos Pobres Quem que vai Sobreviver Quem não vai Ele mata De forma generalizada Metade Da população Mas Bem É isso Que acontece E também não aparece Aqueles seres cósmicos Tradicionais Do universo Marvel Embora Grande parte Dos locais Que foram visitados No universo Eles são revisitados Nesse filme Então O Vingadores Guerra Infinita Funciona como Um final Desses dez anos De filmes Do universo Marvel Um final digno E interessante A gente sabe Que vai continuar Tem outros filmes Vindo por aí Mas Eu acho que ele faz Quem quiser parar Por esse filme Dá pra parar De uma forma Talvez trágica Mas dá pra parar E Ele Amarra pontas soltas De uma forma Bem Bem legal Então É isso Vou ficando por aqui O vídeo Claro Ficou grande demais Eu tentei não contar Spoiler E acho que não contei Mas passei um pouco Da sensação Tanto da trama Dos personagens Os efeitos especiais Estão muito legais É um filme muito bom Que vale a pena Assistir no cinema O 3D Talvez não valha tanto Mas como todo lugar Só tem 3D Não tem muita Muita escolha Então Pra mim Tanto faz O 3D Mas Assistam Vão no cinema Que vale a pena Assistir na tela grande E depois Assistir várias vezes Quando estiver No No seu Conforto Do seu sofá É isso Curta o vídeo Assina o canal Comenta aqui O que vocês acharam Curta o O Chapéu do Presto No Facebook E a gente se vê No próximo vídeo Bons filmes